Então, hoje vamos continuar a apresentação da semana passada, fazer uma recapitulação e agradecer ao Luiz por mais um dia aí a disponibilidade, beleza? Então, o Luiz fez doutorado no IMPA, como eu disse a outra vez, ele está para assumir na UFPE, na Federal do Pernambuco, e atualmente... Espera não ser chamado. Isso, hoje é ser chamado, e hoje é artesão artista. Valeu, hoje eu fico contigo. Tá, então, já que tem gente que não estava aqui da outra vez, eu vou... Bem, na verdade a minha ideia inicial era essa, né? Tipo, aquela... o seminário passado foi como um rascunho, né? Porque toda vida que a gente vê a prova de um seminário, a gente, querendo ou não, alguma hora a gente se perde e não tem volta, né? Então, o que a gente fez foi, tipo, conhecer como é que era a prova, a gente passou pela prova inteira, por cada detalhe, e eu fui anunciando cada coisa, algumas coisas eu deixei sem provar, algumas coisas eu provei, e a gente passou por toda a prova. E agora a gente tem uma ideia geral do que é a prova. Mas, bem, vai ajudar bastante para quem viu o seminário passado, mas também vai ser autoeficiente esse seminário. Então, eu vou tentar passar pela prova aos poucos, falar de novo, quer um grafo por nada e tal, se for o caso, a gente passa um pouquinho do tempo. Então, só lembrando, tipo, a gente começou com... lembrando bem básico mesmo, que era um grafo, né? E a gente... vou falar de novo. Um grafo é um par... de vértices... aqui o V são os vértices... e de arestas. Arestas são pares de vértices. Certo? Moralmente é isso. Abstratamente é isso. São dois conjuntos. Um conjunto de vértices, pode ser qualquer coisa, qualquer conjunto que você quiser, e conjunto de pares desses objetos, que vão ser as arestas. E aí, um jeito natural de representar isso é, para cada vértice, você associa um ponto, sei lá, o vértice V1, o vértice V2, o vértice VN, e você conecta esses dois vértices, se os dois vértices que formam esse par estão no conjunto das arestas. Então, se V1, V2 pertencem ao conjunto das arestas, você simplesmente conecta eles. Se V1, VN pertencem também, você conecta. Então, basicamente, tem essa ideia abstrata do que acontece em combinatória, que são só conjuntos e tal, mas basicamente o que acontece, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, meio que está restrito ao papel, ao tablet, no caso aqui. A gente representa isso, faz vários desenhos, tenta provar várias coisas, e quando a gente está começando a estudar grafos, a gente vê que essa tarefa de desenhar um grafo, ela pode se tornar bem chata, fica bem difícil de você fazer um desenho que não é poluído o suficiente. Por exemplo, se a gente pegar três vértices aqui de um lado, três vértices do outro, eu vou conectar todo mundo que está de um lado com o outro lado, e todo mundo, e vice-versa. Então, esse é um exemplo de grafo que, naturalmente, vai ficar uma bagunça. Não tem como você desenhar esse grafo sem cruzar arestas. Então, por exemplo, quando eu olho para esse grafo, eu sei que eu marquei aqui, fiz uns pontinhos gordos aqui, e marquei os vértices, mas é muito fácil, quando você está desenhando essas coisas, você confundir esses cruzamentos de arestas com vértices aqui. Então, uma pergunta natural, eu já falei, já antecipei que esse grafo, que ele não é desenhável sem cruzar, ou seja, ele não é planar, no que eu falei na aula passada. Mas uma pergunta natural, quando a gente começar a estudar grafos, é será que a gente consegue desenhar sem cruzar? E aí a resposta é não. Tipo, bem poucos grafos são os grafos que a gente consegue desenhar sem cruzar arestas no papel, no plano. No espaço, se você tem um óculos de realidade histórica e quer desenhar um grafo lá no espaço, você sempre consegue desenhar sem cruzamento, isso é um exercício legal também. Mas vamos lá. Então, um grafo planar, vou definir aqui da outra vez, eu não defini formalmente, mas um grafo planar... Ou um grafo plano, sei lá, depende de quando você quer definir. Porque tem o grafo, que é o objeto abstrato, né? E tem o desenho do grafo no plano. Um grafo plano é uma representação no papel de um grafo, onde você associa a cada vértice pontos e a cada... Espera aí, ainda me deu alguma notificação que a internet está ruim. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos sim. Então tá bom. Então você coloca para cada vértice um ponto no plano, e você conecta esse vértice para uma curva. Sério? A definição geral é essa. Então, um grafo plano, um grafo planar, é um conjunto de pontos que representam os vértices. Então, um conjunto de pontos representando os vértices. E de curvas, sei lá, dependendo de como você está definindo, se você vai ter problema para provar as coisas, de curvas poligonais, para mim, por aqui, certo? E dois curvas poligonais representando as arestas. Conectando os pontos e representando as arestas. Eu vou nocer as arestas, tá? E de tal forma, né, para ser um grafo planar, de fato, de tal forma que essas curvas não se intersectam, exceto nos vértices, certo? Então a terceira coisa é essas curvas não se intersectam exceto nos vértices. Certo? Então essa é a definição. Então, eu antecipei, né, não sei se vocês têm experiência com grafos, grafos planários, mas eu antecipei que pouquíssimos grafos são planários. Certo? Então essa é a nossa tentativa de que nosso desenho fique bonito quando a gente bota ele no papel, é meio frustrada, né? Tem pouquíssimos grafos que a gente poderia desenhar de tal forma que fica tudo bonitinho. Então o exemplo que eu dei na aula passada, é, por exemplo, o grafo completo com quatro vértices. Uma representação sem pensar muito era essa, né? Você conecta todos os vértices de fora e depois conecta as diagonais, está todo mundo conectado. E aí se você desenhar assim, sem pensar muito, você podia pensar que ele não é planar. Certo? Mas aí você pode pensar um pouco, deixar tudo do jeito que estava, e uma das diagonais você conecta com uma curva que vai por fora. Não é como eu falei poligonal, poderia fazer um poligonal, mas eu vou fazer uma curva curvinha mesmo. Certo? Então o grafo, o K4, ele é um grafo planar, apesar do desenho natural que a gente pensa primeiro não parecer que não é, ele é um grafo planar. Tem uma representação dele no plano que nenhuma aresta, que todas as arestas são curvas que não se cruzam. Só que o teorema que a gente vai provar, e que a gente já meio que provou na aula passada, é que não importa qual seja o grafo planar, a gente consegue desenhar ele sempre, a gente não precisa utilizar esse fato de ser uma curva que conecta os pontos. Então a gente pode usar sempre segmentos de reta. Então nesse exemplo aqui do K4, a gente pode representar ele assim, só para você ver que faz sentido. Bota um vestizinho no meio, conecta todo mundo. Certo? Então esse teorema, que é o teorema de Ferry, ele garante isso, é tipo uma redenção da decepção de não conseguir desenhar todos os grafos sem cruzar as arestas, né? Tipo, tá bom, você não consegue desenhar todos os grafos, você consegue desenhar só um pouquinho, mas pelo menos você consegue desenhar bonitinho, só com segmentos de reta. Então esse aqui é um K4, e é isso que a gente vai provar. Então, a estratégia para a gente provar isso foi a seguinte, a gente vai provar na verdade um teorema um pouco mais forte, que diz o seguinte, eu vou escrever o enunciado para a gente lembrar o teorema. E esse teorema não é o teorema de Ferry, né? Ele vai implicar o teorema de Ferry, ele é o teorema de Kürb. Ele diz o seguinte, dado um grafo planar, dado um grafo planar, está dando para ver tudo certinho, todo mundo me ouvindo? Às vezes ele me dá uma notificação, a sua internet está instável. Para mim hoje está melhor do que o da outra vez. Então, dado um grafo planar, com um conjunto de vértices, eu vou dar nome, só porque vai ser mais fácil, vg igual a v1 vn, certo? E um conjunto de arestas qualquer, que é esse, eu não vou dar nome, e um conjunto de arestas. E g. Então, tá, pego um grafo planar. Eu vou provar que existe uma coleção de círculos no plano, certo? Vocês lembram que eu defini o grafo de contato, né? Vou desenhar já para quem não pegou, mas existe uma coleção de círculos que o grafo de contato é esse grafo planar. Certo? Então, dado um grafo planar, g, um conjunto de v1 v2 v3 vn e um conjunto de arestas, Existe uma coleção de círculos, c1, cn, cada círculo representa um vértice, tal que o grafo de contato dela é exatamente o grafo planar. Só que o que é o grafo de contato, né? Eu vou reescrever de novo. Tal que ci e cj são tangentes se e somente se opa, é, vi vj pertence ao conjunto das arestas do grafo. Certo? Então, em resumo, por exemplo, se eu tivesse um grafo planar esse triângulo aqui, ele é planar, nada se cruza, eu poderia representar ele por circunferências tangentes, era só fazer isso aqui, pega uma, ah, posso fazer circunferências bonitas, peraí, tem o roubo do tablet. Basta pegar três circunferências tangentes duas a duas. finge que está tudo tangentinho aí. Está aí, essas três, essas três, essas três circunferências representam o grafo de contato dela, que é esse grafo que eu falei, pega para cada um, dá um verso e conecta ele se as circunferências são tangentes. É exatamente esse triângulo. Então, esse teorema, ele de brinde me garante que eu consigo desenhar todo o grafo planar só com segmentos, né? Ó, deixa eu, vou rolar, vocês vão ver a confusão da palestra passada, tá? Mas lá no começo tinha uma fotinha aqui que deixa tudo bem claro. Ó, tem aqui um pecking de círculos, né? E o grafo de contato dele é naturalmente definido por pegar o centro das circunferências, isso aqui, e conectar e simplesmente ligar eles, né? Com as arestas. Entendeu? Então, sempre que eu consigo obter um pecking de círculos que o grafo de contato é um grafo planar, essa é uma representação do grafo planar só com segmentos. De novo, ele falou que a internet está ruim. Então, vamos voltar aqui. Então, todo mundo sacou que é suficiente provar esse teorema para concluir o que a gente queria, o teorema de Ferry. Então, a observação que eu fiz aqui é que o grafo de contato observação, né? O grafo de contato de um pecking de círculos, pecking é isso, um monte de círculo que não se intersecta, só no máximo em um ponto. é planar e só usa segmentos como aresta. Certo? Então, pronto. Isso é suficiente. para provar esse teorema, eu já destrinhei a estratégia, mas eu vou falar de novo, tá? Então, é o seguinte, a gente vai, a gente tem uma coleção de... Primeiro, a primeira observação que eu fiz é que se a gente colocar mais arestas no nosso grafo planar, isso só vai complicar a nossa tarefa de encontrar esse pecking, vai ter que encontrar mais círculos, né? Se eu encontrar um pecking que cobre um grafo com mais arestas, é só eu deletar alguns círculos que ele vai... que ele vai representar o grafo anterior, né? Então, quanto mais arestas eu colocar, mais difícil fica. Então, eu vou assumir que o meu grafo planar é uma triangulação. Ou seja, se ele tivesse uma face, né? Quatro caras conectados, assim, que não... que não... que são uma face que não é um triângulo, basta eu ligar esses dois aqui, aí eu vou ter mais um contato, para achar um círculo, né? Mas isso aqui vai ser uma triangulação. Então, a primeira observação é eu posso assumir que todas as faces do grafo planar que eu estou tratando são triângulos. Então, observação um, para a prova, todas as faces são triângulos. Certo? Então, por exemplo, para esse cara aqui, uma representação dele do anterior seria isso daqui, né? E uma representação do atual, que é uma triangulação, seria botar esse círculo no meio aqui. Só que aí, se eu quiser uma representação para o anterior, é só apagar o círculo do meio. Então, pronto. Não tem muito o que fazer. Então, eu posso assumir que é uma triangulação. Eu acho que não, né? Eu acho que não é bem isso. Era quatro vértices, né? Só. Como é? Quando você bota o círculo no meio, você está colocando um vértice a mais, né? Ah, é verdade. que eu desenho, eu não tinha. É, não, tem razão, tem razão. Mas eu posso fazer isso, inclusive, se eu quiser. Porque um jeito de... É porque eu tinha feito de outro jeito outra vez. Porque um jeito de triangular, é porque aqui eu triangulei só ligando os dois caras, né? Mas outro jeito de triangular é botar um vértice no meio e ligar para todo mundo. Então, aquele jeito também funciona. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente ganha de brinde é um controle das faces com as arestas, né? Como todas as faces são triângulos, a gente pode contar as arestas pelas faces. Então, três vezes o número de faces vai ser igual a duas vezes o número de arestas. Certo? Então, isso é o brinde que a gente ganha Isso é o brinde que a gente ganha por ser uma triangulação, né? E isso implica... Não sei se todo mundo lembra da fórmula de Olli, né? A fórmula de Olli é isso aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Todo mundo deve ter visto falar dessa fórmula de Olli pelo menos para poliedro, né? E aí, o que eu argumentei na palestra passada foi que um poliedro é um grafo planar. Então, meio que se você pegar um poliedro, escolhe um ponto nesse poliedro e projeta tudo num plano assim, isso vai ser um grafo planar. E vice-versa. Todo grafo planar poderia ser projetado numa esfera, sei lá, e virar um poliedro. Então, essa fórmula de Olli, ela também vale para grafo planar. Então, isso daqui vai me implicar, só fazendo a continha, né? Só agilizando aqui, substituindo tudo, que o número de faces é isso aqui, 2n menos 4. Certo? Então, vamos guardar essa informação, porque isso é o que... Isso é a única coisa que eu vou ganhar de ser uma triangulação, por enquanto. Não tem um mais ali, não, na forma... Um mais é aqui, ó. Essa é a fórmula de Olli, só para quem não lembrava. Fórmula de Olli. Certo? Então, tá. A gente meio que assumiu que é a triangulação, já deixei explícito o que é que eu vou usar disso, e agora a gente vai partir para a estratégia da prova mesmo, tá? Então, vamos lá. A estratégia é a estratégia é a estratégia é a estratégia e a estratégia é a estratégia que eu vou... Deixa eu rolar um pouquinho aqui. Para cada vértice, eu vou associar um raio. A princípio é um chute, assim, eu vou pegar um vetor. Um vetor que vai dar um raio para o primeiro vértice, um raio para o segundo vértice e um raio para o lunesmo vértice. Certo? E claro que para cada triângulo que tem no grafo, eu posso representar, que nem o que eu fiz no exemplo ali, eu posso representar ele por três circunferências se encontrando, né? Então, digamos que eu tenho esse triângulo aqui no grafo. VI, VJ e VK, tá? Então, eu vou pegar os raios associados a ele e vou pegar as circunferências associadas a esses raios e vou tangenciar elas. Vou fazer isso aqui. Peguei o raio RI, né? Essas circunferências têm raio RI. Aí, peguei outra que tem o raio RJ e peguei uma outra que tem o raio RK. Certo? E aí, cada triângulo desse vai ter sua própria representação no plano. Certo? Então, eu vou pegar o centro dessas circunferências e esse triângulo vai representar exatamente o triângulo o triângulo original do grafo, certo? Mas, a princípio, não tem nenhum motivo para essa representação a gente conseguir colar ela, né? Mas, o que é que a gente precisa para conseguir colar esses triângulos, né? Ó, eu vou olhar para cada... Está aqui o vértice VI. O vértice VI, ele vai estar participando de vários triângulos, né? Porque é uma triangulação, então ele vai estar participando de vários triângulos. Se eu conseguir que a soma dos ângulos de cada triângulo que tem o VI a soma for 360, certo? A menos do triângulo de fora, né? Tipo, o grafo é uma triangulação, então, inclusive, até a face exterior é um triângulo. E os vértices da face exterior, talvez, eles não somam 360, né? Vou desenhar aqui para vocês verem. Se eu estiver na nossa triangulação do K4, tem um vértice no meio. E aí, todos os ângulos de triângulos em torno dele somam 360, né? Mas, no vértice, no carinha de dentro aqui, não. Soma isso e soma isso. Tá? Então, se eu provar, se esses raios que eu escolhi são tais que, exceto na face exterior, todo mundo soma 360, eu consigo colar esses triângulos de tal forma que eu tenho uma representação no plano. Certo? Todo mundo concorda com essa afirmação? Ela não é tão fácil de ver. Ela parece inocente, mas, na verdade, ela tem um requinte. Para provar, vou dar um rascunho para a gente ver que era alguma coisa. Para provar, a gente poderia fazer uma indução. Supõe que eu cons... Eu vou, por enquanto, eu vou desconsiderar que a face exterior é um triângulo. Ela pode ser qualquer coisa. Então, vou dizer assim, se há menos de uma quantidade finita de vértices, sei lá, quatro, cinco, todo mundo soma 360, é suficiente. E é suficiente por quê? Se eu pegar um... Suponho que eu prove para todo o grafo com até tantos triângulos, certo? Aí eu venho aqui. E tenho... A face exterior é isso aqui. Certo? E aí agora eu vou pegar um vértice mais próximo de uma aresta da face exterior. Esse vértice é o vértice mais próximo dessa aresta. Isso daqui tem que ser um triângulo, porque o grafo é uma triangulação. Se tivesse um vértice mais próximo e não fosse, não seria uma triangulação. Certo? Então eu pego e para terminar a minha indução, eu venho aqui e deleto essa... coisa aqui, ó. E agora eu vou ter menos triângulos. Logo eu consigo fazer a colagem que eu preciso para ter uma representação no plano. Logo coloco mais uma e acabo, entendeu? Então... Então, bem. É uma afirmação fácil de acreditar, mas precisa de uma prova no final das contas, tá? Então eu vou dizer... Então a minha... Deixa eu apagar isso aqui. A minha afirmação é o seguinte. Só para deixar claro. Agora eu só falei, né? Agora eu vou dar nome às coisas. Eu vou chamar de... Eu vou chamar de sigma r de vi. Isso daqui vai ser a soma dos ângulos em vi de cada um dos triângulos que a gente desenhou. dos triângulos com... que contém vi, né? Certo? Então, por exemplo, tem esse ângulo aqui. Aí se o vi participa de outro, eu desenho esse triângulo do mesmo jeito, pego o ângulo e vou fazendo isso. Então se eu... Se eu conseguir de alguma sorte escolher os raios de tal forma que todos os ângulos, exceto os da face exterior, somam 360, o problema acabou. Então, para deixar isso bem claro, eu vou definir uma função. Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar... Agora sim, eu vou definir as coisas nos termos que a gente vai usar, tá? esse espaço de raios. Esse espaço... Esses vetores, né? Onde os possíveis candidatos para os raios da minha representação, eu vou dar uma restrição para eles só para ficar mais fácil. Todo mundo é positivo. E também o somatório deles é 1. Se eu encontrar que o somatório deles é 1, ótimo, né? Já está resolvido. Então eu vou restringir porque eu tenho mais controle. Vira um simplex bonitinho. Tá? O que é que é um simplex, pessoal? Talvez. Não sei se todo mundo sabe. Se... Todo mundo sabe o que é um simplex? Se fosse no R2, isso daqui, esse conjunto, se fosse no R2, ele seria dos R tais que R1, R2, R1 maior que zero, RI maior que zero, e a soma dos dois é 1, o que é que seria esse objeto? Alguém sabe? Felipe, Afonso, Matheus, John, tem alguém aí? Me parece com a fórmula do círculo, mas no círculo não, talvez... É, círculo seria se fosse ao quadrado, né? Aqui, ó. É. Aqui. Isso é um triângulo. Um triângulo equilátero. É tipo uma combinação convexa dos caras, então seria um triângulo. Deixa eu escrever. Se fosse no R3, seria um tetraedro regular também. E aí, no RN, é só o nome que deram para isso, é um simplex, é só um objeto bem regularzinho e compacto, fechado lá, que é o meu morfo, existe uma aplicação contínua numa bola, isso é o que importa, basicamente, tá? Então é só um triângulo equilátero no R2, um tetraedro no R3, um simplex no RN, só um nome. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. E aí, tem... Tá. Ah, esqueci de falar uma coisa. Apesar de eu não saber quais são esses ângulos, né? Eu quero que seja dois pi cada um, né? Apesar de eu não saber, eu sei uma coisa, eu sei que o somatório deles é quanto. Isso eu falei na aula passada. O somatório desses ângulos vem em todo i. Tem que ser pi vezes o número de faces, né? Porque o outro jeito de somar esses ângulos é somar em cada face, e cada face é um triângulo. Então é pi vezes o número de faces. Certo? E o número de faces a gente viu logo ali atrás que era duas vezes o número de faces menos quatro. Então isso daqui é igual a dois n menos quatro. Certo? Opa! Vezes pi. Tá? Então, eu vou definir a seguinte função. Ela manda cada um desses vetores, R, né? Então vai ser a função, vai ser F de R1, Rn. Ela vai mandar exatamente na soma dos ângulos naquele ângulo. Então vai ser sigma R de V1, sigma R de Vn. Certo? E agora que eu tenho essa restrição aqui, a gente já sabe mais ou menos... Bem, isso aqui é um vetor do Rn, né? Mas agora a gente sabe um pouco mais. Além de ser um vetor do Rn, ele satisfaz dessa soma aí. Então é como se fosse um simplex também por hora, assim, tá? Mas a gente vai restringir ainda mais. Então essa função ela vai cair, por enquanto, num espaço que eu vou escrever aqui só para a gente deixar claro, de vetores x, x1, xn, tal que o somatório de x, i igual a 1tn é igual a 2n menos 4π. Então essa minha função deixa eu deslizar um pouquinho aqui só para deixar clarinho aqui, ela sai do simplex e cai nesse espaço h aí que eu defini agora. Então se eu conseguia... Então agora que a coisa começa a ficar mais robusta, a gente tinha só um grafo planar que ele ia desenhar ele com segmentos. Agora a gente já começou a ter mais domínio. A gente já sabe o que a gente quer. A gente quer uma representação aqui de tal forma que exceto nos três vestes da face exterior todo mundo soma 360 ou 2π, certo? E agora a gente tem uma função que sai de um simplex que são candidatos para esses raios e... 2π sobre 3. 2π sobre 3. 2π sobre 3. E o resto todo mundo 2π pertence... É a imagem dessa função? que pertence à imagem de EFS? Acabou, né? Porque essa função ela vai estar... A princípio eu não sabia como escolher esses raios mas se eu provar que na imagem dessa função tem esse vetor aqui acabou. Porque ele vai ser exatamente aquele que eu estou falando, né? Exceto para os três vestes da face exterior que eu posso assumir sem perder generalidade que são V1, V2 e V3 todo mundo soma 360. E a gente viu a induçãozinha que a gente consegue colar os triângulos e conseguir a nossa representação. Certo? Então, o objetivo daqui em diante fica meio... meio que foge da combinatória por enquanto. O objetivo é provar que na imagem dessa função tem esse ponto aí. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar que essa função ela é injetora. Certo? E também a gente vai verificar que a gente vai usar um teorema que talvez vocês não saibam não sei quem fez a análise no RN teorema. É o seguinte. A gente vai ver o seguinte. Que a imagem dessa função ele é na verdade um poliedro. Não, isso não é o teorema. Isso é só uma observação. peraí, deixa eu apagar aqui. Só porque eu tava querendo botar nas hipóteses. Mas deixa. FS é um poliedro. Um politope. Vou botar politope que é um pouco mais geral. Porque é basicamente tipo o simplexo é um politope. Certo? Mas se ele não for regular se ele tiver restrições esquisitas cada uma dessas restrições de plano de semipano que ele tá do lado ele pode ser um objeto que também é o meu mufa, uma bola mas todo esquisito. Certo? Então esse eu vou provar que a imagem dessa função é uma coisa desse tipo. Mas o que importa é que se eu tenho uma função de um simplexo para um politope ou mais em geral que é o que eu vou escrever aqui o teorema. Se eu tenho uma função contínua F contínua F de uma bola do RN numa bola do RN contínua e injetiva tal que se eu pego uma sequência pode ser uma bola B1 ou uma bola B2 podia ser diferente se eu pego uma sequência SN pertencente a B1 tal que SN converge para S pertencente ao bordo dessa bola tal o bordo dessa bola é só como se fosse a circunferência dela aqui a esfera então quer dizer se eu tenho uma sequência que faz isso e isso implica que o F de SN também converge para um para um ponto FS pertencente ao bordo da outra bola parece complicado mas não tem nada de mais é o seguinte se eu pego se eu pego pontos no domínio da função convergindo para o bordo se na imagem eles também convergem para o bordo essa função não tem outra alternativa a não ser objetiva se ela já era injetiva tá então se a função é contínua e injetiva e manda o bordo no bordo então ela tem que ser objetiva tá então conclusão aqui esse teorema mais desorganizado que eu já vi na minha vida F é objetiva e esse é um teorema simples de provar assim se você tem um conhecimento mínimo de análise no RN ou se você vai fazer o curso ele com certeza vai passar por um teorema desse tipo então basicamente se a função é contínua injetiva e manda bordo no bordo ela tem que ser objetiva e é isso que a gente vai usar por enquanto a gente não precisa se preocupar muito com isso a gente pode usar isso como uma caixa preta mesmo tá então vamos lá como é que a gente prova que essa função é uma função injetiva então afirmação eu já meio que falei na aula passada F eu vou até escrever a função aqui de novo é injetiva como é que será que a gente prova isso exato a gente tem que provar exatamente isso eu vou pegar dois vetores diferentes então eu vou pegar um R e um R' que pertence ao nosso simplex que são diferentes R' diferente de R e eu quero provar tipo objetivo eu quero provar que o F de R é diferente do F de R' tá então pra começar eu vou fazer o seguinte eu vou definir o conjunto dos índices I certo peraí eu vou definir o conjunto I pertencente aos índices tal que RI RI se eu puder me confundir é menor do que R' I certo e aí eu vou provar o seguinte só pra você ver só pra gente não se perder eu vou provar isso aqui o somatório nesse conjunto de índices do dos ângulos em VI é peraí volta estritamente maior do que o somatório desse conjunto de índices no R' do VI isso vai implicar então isso é o que a gente vai provar vamos provar provar isso daqui isso vai implicar que as funções são diferentes por quê? só pra saber se tá todo mundo pensando enquanto a gente tá fazendo por que que isso prova que que as imagens são diferentes é fácil não tem nada de mais se o somatório de um conjunto de entradas é diferente do somatório de um conjunto de entradas alguma entrada vai ter que ser diferente do outro então os vetores vão ser diferentes certo? então basicamente o que a gente vai o que a gente precisa provar agora da outra vez eu não falei explicitamente mas basicamente o que a gente precisa provar é o seguinte coloca a definição do I no cobre tudo não como é? você tá identificando em cada índice 2 RI RI' acho que eu não compreendi direito não esse conjunto de índices é o conjunto onde os raios são estritamente menor no RI certo? o que eu tô falando é que nesse conjunto de índice a soma dos ângulos em R pra escolha do R é estritamente maior do que a soma de ângulos na escolha do R' ou seja o que é que eu tenho que provar vamos ver o que a gente tem que provar que a gente vai descobrir que em cada um desses triângulos que eu desenhei vou desenhar de novo aqui o fim de que tá transgente certo? tá aqui eu tenho pro R eu tenho essas escolhas aqui tá? agora quando eu vou olhar pros triângulos no R' para alguns dos índices certo? o R' vai tá maior né? então pra triângulos que tem um vértice nesse pelo menos um vértice nesse conjunto de índices eu tô dizendo que o ângulo do do cara no R' vai ser estritamente menor do que o do R certo? então basicamente o que eu tô dizendo é que se eu aumentar o raio da circunferência aqui ó tem três casos tem os casos onde eu aumentei todos os onde todos todos os vértices desse vou chamar aqui ó só pra só pra eu não vou provar mas vocês vão ver que é bem fácil e só pra gente entender o problema né? tem três tipos de triângulos tem os triângulos onde todos os vértices tem índices onde o raio no R' é maior e pra esses eu não vou me importar porque quando eu aumentar todos os todos os raios a soma dos ângulos que estão lá dentro que estão que estão aqui nessa soma vai continuar igual né? vai continuar sendo pi porque é um triângulo mas se eu aumentar só um só um raio ou só dois raios vai mudar só um alguns dos ângulos certo? então por exemplo se eu aumentar o raio de baixo aqui né? dá pra ver que o cadê? dá pra ver que o meu ângulo vai diminuir né? esse ângulo novo aqui vai diminuir certo? e se eu aumentar dois raios dá pra ver que a soma também vai diminuir certo? então o que eu tô dizendo é que ou eu aumento os três raios e aí eu não preciso me preocupar com esses ângulos porque a soma vai continuar pi ou se eu aumentar só um ou só dois a soma diminui então por isso que isso daqui vai ser verdade quando eu somar só nos ângulos que são extremamente maiores certo? não provei mas tem todo um caminho pra uma prova aí né? tipo o que eu verifiquei foi que se eu aumento só um raio o ângulo diminui disse que é disse que diminui e não é difícil de provar e se eu aumento só dois raios a soma desses dois caras vai diminuir também certo? então isso isso implica que a função é injetiva então vou botar um quadradinho falso aqui e a função vai ser injetiva tá bom? todo mundo entendeu? não, sério não entenderam pessoal? acho que sim é bom gostei vou explicar mais uma vez todo mundo entendeu a definição da função a função tá definida aqui a função é o seguinte eu defini eu escolhi um conjunto de raios e aí pra cada triângulo no grafo planar eu peguei os três raios que representam esse triângulo tangenciei as três conferências que é sempre possível e desenhei esse triângulo que liga o centro delas esse triângulo é um candidato a ser o triângulo da minha representação no grafo planar certo? e por isso que eu disse se eu conseguir escolher raios de tal forma que todos os ângulos menos três dá dois pi eu consigo colar cada um desses triângulos e conseguir minha representação certo? só que agora a gente não vai conseguir fazer isso artesanalmente né? tipo colando o triângulo no outro escolhendo ou não agora escolhe um raio menor aqui escolhe um raio menor ali não dá o que a gente tá tentando fazer é deixar esse trabalho pra outro teorema melhor que é o teorema de análise um teorema de análise que vai me dizer a função é objetiva logo nesse espaço se eu provar que tem tal ponto vai ter um ponto que a imagem é ele certo? então eu defini uma função e tô agora meio que abstraindo a parte combinatória eu vou provar que essa função isso aqui vai garantir que ela é objetiva eu vou provar que ela é objetiva e que o ponto que a gente tá procurando tá lá no no contadomínio certo? e aí como é que eu fiz isso? tipo a gente tem pra provar que ela é objetiva eu só preciso provar que isso daqui ó que eu que eu enunciei aqui se eu escolher só raios que são estritamente maiores do que de um vetor do que no outro a soma dos ângulos nesses índices que o raio é maior vai ser menor e isso vai garantir que as imagens são diferentes certo? e aí eu só fiz o desenho é só o seguinte ó eu tinha digamos que tá aqui esse verso aqui era esse 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 círculo aqui era o de raio RI esse era o de raio RJ e esse de raio esse menorzinho aqui o de raio RK só que por azar o RK era um dos que aumentava no R' então o triângulo de fora aqui ó é o RK' certo? mas os outros dois continuaram iguais o RK é diferente só no RK' o R' é diferente só no R' K certo? e olha só o ângulo nesse vértice que o raio aumentou ficou menor do que o ângulo anterior certo? então é só essa observação que eu tô fazendo tipo se eu aumentar só um raio o ângulo diminui logo a soma vai ficar menor aqui ó e aí tem uma outra coisa que você precisa verificar é que quando eu aumento dois raios a soma dos ângulos desses dois ângulos também diminui que é uma coisa parecida certo? e quando eu aumentar os três raios quando os três vértices desse triângulo estão no são foram aumentados não preciso me preocupar porque a soma dos ângulos desse triângulo vai ser pi ainda certo? então tem que verificar pra quando um raio aumenta que foi o que eu fiz pra quando dois eu não fiz mas eu disse que é a mesma coisa e isso vai garantir que a função é injetivo que é exatamente essa desigualdade aqui bem deu uma repassada vamos seguir então agora o que eu preciso provar é aquela coisa que eu falei pra vocês pra usar o teorema agora eu sei que a função bem, a função tá saindo de S caindo no H e é injetiva agora eu preciso saber quem é de fato essa imagem eu vou provar que ela é uma eu vou descobrir quem que é ela e vou provar que quando um vértice tá indo pro bordo ele também tá indo pro bordo na imagem e isso vai me garantir que ela é injetiva certo? então vamos lá certo? então vou pegar um ponto S pertencente ao bordo desse simplex desse tetraedro n-dimensional n-edro sei lá isso aí certo? e aí eu vou fazer o seguinte se ele se ele se ele tá no no bordo desse tetraedro significa que alguns SI são zero é isso que significa basicamente a definição deles é do do simplex é isso aqui né RI a soma é igual a um certo? se ele tá no bordo quer dizer que algum desses RI são zero certo? então vai ter um conjunto desses SIs que vai ser zero e eu vou chamar melhor deixa eu escrever melhor pra não ficar confuso apagar isso aqui que é só pra lembrar o conjunto dos índices I tais que o conjunto dos índices I pertencente a 1, 2, 3 até N tal que SI é igual a zero eu vou chamar de I certo? e agora eu vou pegar um R deixa eu ver se tá certo eu vou pegar um R tendendo a esse S então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar cada entrada cada entrada do R que vai tender pra zero vai tender decrescentemente pra zero certo? e isso vai vir esse S tem ah tá foi bom vou viajar ele tá no bordo tá certo certo? então eu vou pegar uma sequência RN dentro do simplex convergindo pra esse S tá? e e eu vou afirmar o seguinte ó pode ser é igual a deixa eu definir uma coisa que eu não defini ainda esse conjunto FI certo? vou definir antes aqui que a gente falou várias vezes na aula passada é o conjunto dos triângulos que tem pelo menos um vértice nesse conjunto I certo? então esse aqui é o conjunto das faces que são só triângulos né no nosso caso com pelo menos opa falou bateria fraca um vértice em I tá? então eu vou provar isso aqui agora não vou provar não também vou rascunhar é bem simples também então tá se a gente o que a gente tem que fazer é o seguinte ó só pra cada face dessa ou ela tem os três vértices em I ou ela tem os dois vértices em I ou ela tem só um vértice em I se ela tem os três vértices em I eu não preciso me preocupar do mesmo jeito mesmo que ela esteja convergindo pra zero a soma de todos os ângulos vai ser sempre vai ser sempre pi certo? então de novo eu tenho que me preocupar só quando um dos raios tá indo pra zero ou quando dois dos raios tão indo pra zero certo? então vou desenhar aqui ó eu tenho e tem um cara grandão aqui e aí eu tenho meu triângulo nesse caso eu tô fazendo só que esse raio aqui tá indo pra zero esse RI tá indo pra zero só um dos vértices tá nesse conjunto de índices se esse agora vou desenhar uma menorzinha pra vocês verem se esse raio tá indo pra zero significa o que? significa que esse ângulo nesse vértice tá convergindo pra pi concorda? porque o triângulo tá cada vez mais achatado assim o próximo passo seria uma paradinha assim certo? então significa que o ângulo nesse vértice VI tá convergindo pra pi certo? e agora vamos ver se dois desses vértices tivessem indo pra zero então a gente teria uma coisa assim o triângulo estaria cada vez mais agudo se os dois raios de baixo tivessem indo pra zero então o ângulo que não pertence se eu tivesse diminuindo agora não só não só o RI mas o RI e o RJ o meu triângulo estaria ficando cada vez mais assim mas o que importa é que o outro ângulo tá indo pra zero esse de cima aqui então a soma dos ângulos envolvidos com que tem o índice no I também tá convergindo pra pi porque um tá indo pra zero os dois de baixo estão indo pra pi também então tem três casos quando tá constante igual a pi quando os três estão no conjunto de índices quando tem só um no conjunto de índices e o ângulo tá ficando cada vez mais achatado e convergindo pra pi e quando tem dois no conjunto de índice e o outro ângulo tá convergindo pra zero e a soma dele tá convergindo pra pi o que importa é que em todo caso tá convergindo pra pi dentro do triângulo as somas relacionadas com o índice I e isso implica esse limite que eu falei aqui certo? então olha pros ângulos que estão envolvidos com o índice I certo? sempre em cada triângulo desse ele tá convergindo pra pi logo o somatório que desses caras converge pra número de face vezes pi certo? e mais do que isso né? como eu sei que se eu diminuo os raios foi ou não foi? certo? e mais do que isso como eu sei que se eu pegar em vez em vez de eu pegar uma sequência convergente qualquer eu posso pegar uma sequência que vai diminuindo os raios pra zero então isso daí converge de forma crescente pela afirmação que a gente acabou de falar né? quando a gente diminui só dois raios tá sempre crescendo certo? então se isso converte de forma crescente eu tenho o seguinte ó eu tenho que a imagem de um raio aqui que é esse vetor aqui cadê? peraí ainda tá eu tenho que esse somatório de igual a um até n não mentira nesse conjunto de índices hipertencente aí ela é estritamente menor que do que isso certo? então basicamente o que eu tô provando é o seguinte que ao mesmo tempo eu tô provando que se eu pego qualquer ponto que não tá no bordo é estritamente menor do que esse f e pi aí e que se tá convergindo pro bordo converge pra ser igual então basicamente o que eu provei é o seguinte vou escrever de novo eu tenho esse espaço h que era o meu no começo eu tinha no começo a minha função caía só no rn depois eu vi que ela caía um pouco num lugar um pouco melhor que era dos vetores tal que é igual a 2n menos 4pi igual a 1 até n e agora eu tô dizendo mais eu tô dizendo que eu posso definir um politopo onde ele cai nela politopo é o seguinte sempre que eu escolho um conjunto de índices e somo só neles esses ângulos dá menos dá menos do que fi e pi então agora tô restringindo o espaço da minha função que tá caindo se eu definir esse outro espaço aqui h estrela sendo igual igual a x x1 xn com essa mesma coisinha aí i pra todo i contido e diferente do n a gente tem somatório de x i e pertencente a i estritamente menor do que fi pi eu tô tranquilo com certeza a minha função cai nesse espaço pelo que eu acabei de verificar e isso define um politopo que aí sim talvez fique se você não tá acostumado com a notação talvez fique abstrato mas pensa como se eu tô dando várias condições sobre um conjunto de índices eu tô sempre dizendo assim basicamente o que eu tô dizendo é esses vetores tão pra um lado de um semiplano de um hiperplano esses tão pra esse lado aí eu tô sempre dando uma face e limitando os possíveis lugares onde esses vetores podem aparecer então eu tô basicamente dizendo que eles estão dentro de uma bola só que com faces assim, certo? então o que eu tô provando é isso que a minha função cai com certeza dentro de um poliedro n-dimensional certo? então a minha função f de s agora tá caindo nesse h estrela que tá definido bem aí assim certo? e eu sei que ela é injetiva sei, né? então eu vou botar até entre as porque a gente não provou provou mas tem um caminho muito óbvio pra provar sei que ela é contínua também não provei mas é fácil e logo pelo teorema de análise no RN que eu falei isso implica que ela é objetiva implica por análise no RN todo mundo tem que fazer análise no RN um dia né Roberto? eu acho f é objetiva e aí o que é que esse o que é que esse esse teorema não tem nada demais assim, nem tem nome nem foi alguém que provou é só um teorema que tá lá todo livro tem é um teorema básico mesmo de curso de livro-texto assim mas por que que esse teorema livra a gente de um peso, né? porque agora a gente sabe onde é que a função cai que é nesse H estrela certo? e sabe que ela é objetiva logo basta provar que um ponto que a gente quer tá dentro desse H estrela então se eu provar que 2π sobre 3 então meio que tirei todo o problema de de descobrir quais são esses raios que vão dar certo, né? eu só provei que a minha função que é só ser as coisas certas cai no espaço se eu provar aqui o ponto que a gente queria lá no começo pertence a H estrela e agora não tem meio que nada a ver com o combinatório, né? a gente tem uma função lá qualquer se a gente provar que isso daqui tá no H estrela acabou o teorema tá provado se isso então sorrisinho certo? então é isso que a gente vai fazer vai provar que esse ponto tá num espaço que tá aqui a definição ó é só verificar certo? então vamos verificar a gente vai verificar do seguinte jeito ó primeiro né? então eu tenho que provar que pra todo conjunto de índices esse somatório é menor do que é FIP certo? então primeiro eu vou verificar para os conjuntos de índices que tem tamanho N-1 ou N-2 só uma coisa Luiz esse teu H estrela que você definiu ali em cima os X são somas dos ângulos do é não tipo eles vão ser quando você fizer isso né? a minha função só para deixar claro é a princípio esses X eles é só um espaço do RN o que eu percebi é que essa minha função cai dentro desse espaço aí e que manda o bordo do simplex no bordo desse H estrela então ela tem que mandar um no outro objetivamente certo? mas a princípio está aqui não tem nada a ver com ângulo mas é um ângulo a imagem vai ser um ângulo então o que eu vou provar agora agora eu não tenho mais nada para fazer com a função nem com o gráfico planar nada eu só tenho que provar que esse ponto que eu falei está dentro desse espaço aí então eu tenho que provar aqui para primeiro né? a primeira coisa que a gente tem que provar é isso aqui mas obviamente está escolhido para isso se eu somar esses carinhas aqui embaixo vai ser tal que ela soma aqui então eu só tenho que provar que para todo conjunto de índices não total que eu pegar o somatório dos caras nesse conjunto de índices é menor do que FI vezes PI certo? no caso em que o conjunto de índices tem esse tamanho aqui quase tudo eu não vou ter escolha o conjunto FI de índices que estão nesse cara aí vai ter que ser o conjunto das faces inteiras porque não tem espaço teria que ter pelo menos três fora para eu ter uma face que não tem nenhum vértice no conjunto FI no conjunto I certo? então nesse caso meio que não tem o que fazer o somatório desses deixa eu chamar esse vou chamar esse carinha aqui de W só para a gente ficar referenciando certo? então o somatório dos W é cardanidade né ali do I isso foi mal o somatório desses W vai ser menor do que ou igual a 2P vezes N menos 3 no pior dos casos se eu pegar todo mundo 2P seria isso certo? pô tá faltando um tem que pegar é tem que pegar até N menos 1 cara né então eu pego N menos 3 sendo 2P e os outros dois eu pego sendo 2P sobre 3 certo? esse é o pior dos casos certo? então o somatório dos W nesse conjunto vai ser sempre menor do que isso certo? e isso daqui acontece exatamente de ser menor do que isso que é exatamente igual ao que a gente queria certo? então o que eu tô dizendo é tipo se eu pegar um conjunto de tamanho N menos 1 ou N menos 2 não tem o que fazer porque o conjunto das faces Fi vai ser exatamente o conjunto das faces aí você só some e percebe que dá certo a gente já sabia que isso daqui é aqui que eu tô usando que Fi é igual a F a cardinalidade então eu não tenho o que fazer então eu só tenho que me preocupar nos casos onde o i ah, o i não é todo e nem é vazio também isso eu não falei mas é isso mesmo então eu tenho que me preocupar só com esses casos aqui certo? e aí pra esses casos é até mais fácil em algum sentido se a gente se apoiar numa afirmação afirmação e agora vai ser a única coisa de combinatório que a gente vai provar tá? a afirmação é o seguinte se o conjunto i contido no 1, 2, 3, até N é tal que o que a gente precisa né? então a gente tem que a cardinalidade do Fi é menor é isso mesmo não, é maior do que duas vezes o tamanho do conjunto de índices certo então eu acho que é importante observar agora que isso não tem mais nada a ver com o resto do problema assim o que eu tô dizendo é o seguinte pega uma triangulação pega um conjunto de índices dos vértices se eu olhar pra todas as faces que tem som que tem pelo menos um vértice nesse conjunto de índices e o conjunto de índices for menor do que N menos 3 então o tamanho desse conjunto de faces vai ser maior do que duas vezes o conjunto dos índices é um problema de gráficos não tem mais nada a ver com triangulações não tem mais nada a ver com o resto do problema e aí se a gente provar isso por que acabou? porque a gente tem o somatório de i pertencente a i do wi vai ser menor do que ou igual a 2pi i né porque os ângulos vão ser no máximo 2pi e isso daqui automaticamente pelo que a gente acabou de provar em cima ou enunciar vai ser menor do que fi pi certo? então provando essa afirmação a gente acabou com o teorema estritamente foi mal? foi mal estritamente certo? e aí acabou então basta a gente provar isso aqui que tá aqui em cima como é que a gente prova qualquer resultado de combinatória como é Roberto? como é que qualquer resultado de combinatória é ótimo indução prova de combinatória de grafinhas de grafinhas vamos fazer a indução não sei o que ainda vou pensar talvez eita cara peraí deixa eu pegar meu carregador agora ele reclamou sério voltou voltou virou minha cena então vamos fazer o seguinte vou considerar vou considerar deixa eu pensar deixa eu pensar se vale a pena tá mas é basicamente o seguinte pensa pensa que vamos verificar vamos verificar para esse carinha aqui qual vai ser o caso base como tem um n-3 aqui tem que ter pelo menos 4 vértices porque senão vai ficar 0 então vou pegar um gráfico com 4 vértices que é uma triangulação tá aqui certo e aí eu vou pegar um conjunto de índices de tamanho 1 né então ou ele vai ser isso daqui só um vértice aqui e aí quantos triângulos vão estar nesse nesse conjunto de índices 2 que vai ser maior do que o conjunto de índices que é 1 do que opa tá certo preciso maior do que ou igual ou maior 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 enrolei peraí vou pensar eu não tava certo por quê ah aqui tá faltando multiplicar por 2 vamos a gente pensar tá vamos 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 pegar só esse vértice aqui do meio depois a gente pensa melhor a gente ou será que a gente faz o caso básico se você pegar qualquer conjunto de índices que é maior do que igual a 1 menor que igual a 3 vai ter que ser estritamente maior não não é estritamente maior não eu preciso que seja estritamente menor pera tá certo deixa eu ver ele ficar aqui se eu anunciar dele você tá pegando pontos no meio não não na borda né não sei é talvez porque você vai ter três pontos como é N menos 3 você pode sempre pegar os casos que são 2P é se entendi é porque se eu pegar se tiver algum ponto na borda né essa desigualdade aqui ó ela vai ser estrita né porque eu peguei todo mundo 2P e se eu não pegar ninguém na borda ela isso aqui vai ser vai ser igual né só que aqui vai ser estrito porque lá fora eu não vou pegar ninguém na borda aqui desse jeito que a gente tá fazendo então tá tem um detalhezinho aí mas supõe então que eu peguei esse cara aqui que não tá na borda e aí ele tá em 3 triângulos que é maior do que 2 vezes o tamanho do índice que é 1 né tá então tem uma coisinha pra acertar na desigualdade aí mas por enquanto vai ficar assim então a gente tem um caso inicial e aí o que a gente tem que fazer então tipo se a gente tem um vértice um grafo com 4 vértices uma triangulação com 4 vértices tá aprovado então vamos supor que a gente tem que tá aprovado pra manter a angulação com n vértice certo então o que a gente vai fazer basta a gente verificar como é esse passo indutivo esqueci será que eu tenho que tirar isso o ponto é que todo todo o vértice que eu adicionar tá em pelo menos dois triângulos né na triangulação não tem como tá em menos de dois triângulos é verdade isso tá em dois ou mais triângulos tipo esse daqui ó o mínimo que ele poderia tá em dois poderia tá em três também porque poderia ser uma coisa assim né pensar eu acho que tem que fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez aquela indução que eu fiz pra colar os triângulos eu assumi que a face exterior não precisava ser um triângulo acho que isso facilita porque o problema é que quando eu deleto uma aresta deixa de ser um triângulo na face exterior deixa de ser uma triangulação mas como a gente tá tratando só de vértices que não tão na face exterior a gente pode esquecer isso e aí sim porque se eu deletar uma aresta ou um vértice será que eu preciso deletar um vértice continuando de triangulação deletar um vértice acho que não pode não é melhor uma aresta digamos que eu deletei uma aresta e eu tenho um grafo novo aqui e aí por hipótese de noção todo conjunto de índice que eu pegar aqui dentro satisfaz e linha satisfaz isso daqui certo e agora eu vou devolver o carinha aqui e como é que eu vou quais são os conjuntos de índices que diferem desse daí são só os que incluem esse vértice aqui agora que também tá interior e esse vértice tá em pelo menos dois triângulos na verdade pelo menos três no caso ele não tá no exterior então essa relação aqui vai continuar valendo tem mais ou menos né mas sei sacado também tem um detalhezinho tem dois detalhes né tem esse detalhe aqui das desigualdades que tem que pegar só índices que não tão na face exterior e tem essa finalização desse passo indutivo mas vamos fazer um resumo geral né porque agora passei muito tempo nisso aqui a gente pode ter se perdido então vamos lá se todo mundo conseguia se eu sorteasse um pessoal a caso a pessoa me dizer se conseguiria anunciar o teorema que eu acabei de provar quer sortear Roberto? eu? aí não tem graça aí não é o acaso 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 né eu sortei o Roberto é o acaso aqui qual é o termo que a gente provou não sei qual é a função? qual é Felipe? o pessoal que já participou aqui acho que eles abortaram a gente provou o seguinte alguém vai falar esse dia é um grafo banal né ele pode ser desenhado apenas com segmento de reta é essa é a consequência mas o que a gente está provando é um pouco mais é que existem circunferências que um packing de circunferências está o que o grafo de contato né duas se encostam somente quando os vértices que representam elas são vizinhos a gente está provando isso como é que a gente provou isso né vamos voltar aqui na prova mais uma vez primeiro a gente desenhou triângulos escolheu um conjunto de raios e desenhou triângulos que são candidatos a serem os triângulos finais da representação e a gente observou que se esses triângulos são tais que a soma dos ângulos exceto na fase exterior são dois pi acabou é só colar é só uma indução simples que a gente vê que isso é suficiente e aí o que a gente fez definiu uma função que leva a escolha de raios na escolha das somas dos ângulos em cada vértice né que foi essa função aqui e aí virou tudo uma questão uma questão de análise assim se a gente provar que na imagem dessa função tem o ponto que a gente desejava aqui ó acabou e aí a gente meio que esqueceu disso por enquanto porque a gente quer entender mais a função pra provar que esse ponto tá lá aí a gente provou que a função é injetiva que foi essa coisa bagunçada aqui ó a gente provou que a função é injetiva depois a gente provou que a função manda o bordo no bordo então a gente tá descobrindo propriedades da função a princípio e aí a gente veio aqui e usou esse teorema de análise no RN que se ela é contínua é injetiva e manda o bordo no bordo de duas coisas que são uma bola então ela é bijetiva e aí isso deu total poder pra gente descobrir que o nosso ponto tá na imagem porque agora a gente sabe quem é o contradomínio então basta provar que o ponto tava lá então a gente só verificou manualmente mesmo que a gente tem a definição do espaço que é isso aqui ó só verificou manualmente que o ponto que a gente queria o W que é 2π sobre 3 2π sobre 3 2π sobre 3 o resto tudo 2π tá aí dentro logo existe uma escolha de raios tais que os ângulos que a gente precisa são certos pra colar os triângulos e formar o grafo de contato que é o grafo planal e é isso a gente quer que a gente precisa e aí todos sind se inscreva e aí a gente cognition o